Ladies and gentlemen Felizes de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui e agora brilhando como um cristal Somos luzes que faiscam no caos E vozes abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no que vão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão Tá aqui agora no ar que rodeia No som que nos saca No olho que vê E não consegue tocar Aí que tá o segredo, meu irmão